Pode ser que tenha aqui um dia e esses moleques todos aqui que eu falei no vídeo de hoje vão estar na seleção brasileira Pode ter fé mano, só confio E aí seus clubistas, tudo aí com vocês? Aqui é o Maurício, do 100 clubes vc galera E hoje família eu vou montar uma seleção com as melhores promessas do futebol brasileiro atualmente O real futuro da nossa seleção Mas lembrando também a vocês que são apenas promessas Então se o jogador já é realidade, é óbvio que ele não vai estar aqui nessa seleção São apenas promessas Mas e aí mano, será que tem algum jogador do seu time aqui nessa seleção das maiores promessas do futebol brasileiro? Ou será que não tem? Então galera, pro gol da nossa equipe eu confesso que foi um pouquinho difícil de escolher Mas eu vou pôr o Brazão, Gabriel Brazão, do Cruzeiro na nossa equipe O jogador tem apenas 17 anos e mano, ele já está sendo observado por diversos clubes europeus Roma, Lazio, mano, muito time italiano já está de ouro no Gabriel Brazão A muita recensória dele é extremamente alta e ele tem apenas 17 anos Mano, o maluco só tem 17 anos e já vale 45 milhões de euros O menino é muito rápido, tem um reflexo fora do normal E por isso mano, que eu coloquei o Brazão nessa nossa seleção Pode ter certeza que o Brazão ainda vai chegar na seleção brasileira principal Porque o moleque cata muito no gol, muito mesmo E pra nossa lateral direita temos Dododo Shakhtar O menino de 19 anos é visto por muitos como sucessor de Daniel Alves Pelo seu estilo de jogo Dododo é um jogador que ataca muito bem, vai muito bem no apoio É muito bom com a bola nos pés E também consegue recompor bem o sistema defensivo Ele não deixa buracos no sistema defensivo Ele é um jogador rápido que consegue atacar, volta e marca muito Faz as duas coisas de maneira simples e espontânea Isso é o que diferencia Dododo de muitos laterais Que vem surgindo aí no futebol brasileiro ultimamente Então por isso Dododo merece essa vaguinha aqui Nessa nossa seleção de promessas do futebol mundial Dododo é muito bom jogador, velho Observa só o menino Pra nossa zaga é um pouquinho mais complicado Até porque eu não sei se vocês estão acompanhando muito aí Que não tá surgindo muito zagueiro bom ultimamente Surge poucos, não surge muitos E quando surge não é aquele zagueiro tipo... Deixa eu pegar um exemplo Não é um zagueiro tipo Van Dijk, mano É um zagueiro que surge ali pra aquela história toda É uma promessa como tá aqui nesse vídeo E a promessa que eu escolhi pra pôr na zaga da minha seleção É o Robson Bambu do Santos O menino surgiu muito bem aí nesse campeonato brasileiro É alto, rápido, muito bom no jogo aéreo É difícil de você ver o Bambu perder uma jogada no mano-a-mano Pra qualquer atacante que seja Porque mesmo se ele levar o drible Ele consegue se recuperar pela velocidade dele Então o Bambu merece aqui uma vaguinha nessa nossa seleção das maiores promessas Mano, tá ficando forte o time, não quero falar não, hein meus amigos Não tá qualidade junto E pra formar a dupla de zaga com o Bambu Temos um cara que, mano, ele deixou de ser zagueiro Ele era zagueiro assim, de origem no começo da carreira Agora ele é mais lateral direito É o Eder Militão, ex-São Paulo Agora no Porto O Militão chegou até já a ser chamado pra seleção principal É um jogador que eu gosto bastante, é rápido, tem força física E é bom também no jogo aéreo O Militão é um zagueiro ali, mano Top de linha Lateral também é top de linha Mas aqui como tá escasso, zagueiro Aquela história toda Eu tô colocando o Militão ali como promessa Ainda não é realidade, mas é promessa No nosso time o Militão joga até de zagueiro, meu queridão Agora na lateral esquerda temos Guilherme Arana, ex-Corinthians Hoje no Sevilla Mano, o Guilherme Arana, ele é um jogador que mostrou muita qualidade pelo Corinthians ano passado Principalmente no apoio, mano Mano, o apoio do Guilherme Arana é muito foda Ele consegue ter um aproveitamento muito bom de cruzamentos De chute a gol, de triangulações É um jogador que eu curto bastante Porém, ele não tá jogando assim tão bem lá no Sevilla Como muita gente achou que ele ia chegar e já ganha na posição, não sei o que Não chegou, ainda tá se adaptando Tem aquela história toda Mas tá melhorando, tá melhorando o futebol dele Não tá aquelas coisas, mas tá melhorando Por isso eu coloco o Guilherme Arana aqui num time de promessas Não num time de realidade Mas tem muito potencial pra chegar a ser realidade O Guilherme Arana é um lateral que eu curto bastante, mano Se voltar a jogar o que? Ele jogava no Corinthians Meus amigos Vai dar muito bom Agora o negócio começa a melhorar Meus amigos Porque estamos chegando no meio de campo E tem muitas boas opções pro meio de campo da nossa equipe Eu já começo ele colocando de primeiro o volante Vitor Bobcim do Grêmio O menino tem apenas 18 anos Mas mano, ele joga com futebol de gente grande Mas tipo de gente grande mesmo Eu chego até a comparar um pouco o futebol dele com o Tony Cruz Porque é um jogador muito difícil de errar passes E a saída de jogo dele Saída de bola que ele proporciona ao time que ele tá jogando Meus amigos É algo totalmente diferenciado Ele é muito inteligente com a bola nos pés Muito difícil você ver o Bobcim errar um passe Organiza jogadas Mano, é muito foda o futebol desse moleque Eu curto bastante Eu acho que vocês vão gostar também Só pesquisa aí Bobcim Vocês vão ver Se vocês quiserem ter Eu faço um vídeo só sobre o Bobcim Porque é muito bom o jogador, meu queridão E pra formar a dupla de volantes com o Bobcim Eu coloco Douglas Luiz Ex Vasco Agora no Manchester City Barra Girona Ele não conseguiu o visto pra jogar no Manchester City O Guardiola queria levar ele e tal Mas mano, eu coloco ele nesse time de promessas Porque ele é um jogador que ainda também não conseguiu se firmar totalmente no futebol europeu Eu acho que quando ele for pras mãos do Pepe Guardiola Ninguém vai segurar Porque esse moleque tem Mano, ele conduz a bola muito bem Bate bem a gol Tem uma inteligência também pra dar passes Fazer saída de jogo Chegar bem na área Se infiltra Quando esse moleque entrar assim na mão do Guardiola Entrar no time do Guardiola O Guardiola Botar onde ele tem que jogar ali Botar, conversar com ele Não sei o que Ele vai se destacar demais no Manchester City Eu creio nisso Tenho fé nisso Porque ele é muito bom jogador E pra ser o meio armador da nossa equipe Eu coloco o Alanzinho do Palmeiras De apenas 18 anos Esse moleque consegue descolar umas enfiadas de bola loucas, mano Muito bom esse mesmo Ele consegue deixar sempre os atacantes em condições de marcar o gol Abre bem as jogadas Praticamente sempre escolhe o melhor passe Pro time e não só pra ele É aquele camisa 10 clássico Mas no camisa 10 clássico É o Alanzinho Ele passou por todas as seleções de base, mano Se você ligar sua TV e estiver passando um jogo Na seleção brasileira Sub-20 Certeza que o Alanzinho vai estar jogando E vai estar jogando muito Porque o moleque é bola Pode confiar Meia, camisa 10, central, clássico Muito bom o jogador Alanzinho Por isso ele tá aqui na nossa seleção, né? Só tem promessa foda aqui Eu não coloco jogadorzinho ruim, não Só promessa top, meu querido Agora pro ataque da nossa equipe Vai gerar ali um pouquinho de polêmica Porque algumas pessoas podem não concordar Ou podem até concordar Mas o ponta do nosso time O ponta esquerda Vai ser o Vinícius Júnior Amor, o Vinícius Júnior já é realidade Mano, é óbvio que ele ainda não é realidade Chegou agora no Real Madrid Tá se adaptando Fazendo com jogos pelo time B Agora tá começando a ser incorporado No time principal do Real Madrid E vai assim, mano Até melhorar completamente Treinando com o Modric Que é a melhor do mundo Contra o Necroix Eu tenho muita fé que o Vinícius Júnior Vai ser aquele jogador que todos imaginam Porque ele tem muita habilidade É veloz Só falta aprimorar ali um pouquinho O lado técnico dele Quando ele aprimorar o lado técnico Meu querido O menino vai Abrir as asas E vai voar Porque tem muito potencial Tem muito futebol Curto bastante O futebol do Vinícius Júnior Mas só falta esse lado técnico dele De finalização Pra ser aprimorado Quando aprimorar vai voar Porque O moleque tem muita habilidade também Então o Vinícius Júnior É o nosso ponta esquerda A camisa 11 do nosso time Agora pra nossa ponta direita Eu vou colocar ali Rival do Vinícius Júnior Não rival Mas eles eram rivais aqui no Rio Eu vou colocar o Paulinho Ah Maurício Mas o Paulinho também Ainda não é uma realidade Ainda não é Chegou lá Agora no Bayern Verkjusen Tá se adaptando Camisa 7 Tem responsabilidade toda Ele é um jogador que gosta disso Gosta de chamar responsabilidade Muito bom jogador Então eu vou colocar aqui O Paulinho Na nossa outra ponta Na ponta direita da nossa equipe Eu acho que formaria ali Uma boa dupla os dois Cada um ali Rápido Pelo canto Habilidoso Cruzando Pro nosso centroavante Mano Quem vai ser o centroavante? Quem vai ser o centroavante? Vai ser o Pedro Do Fluminense O meninão aí Tava convocado Pra seleção do Tite principal Porém Acabou se machucando Foi triste Ele se machucar e tal Mas o Pedro Vai ser o camisa 9 Da nossa equipe Até porque ele não é só Um camisa 9 Que fica preso Tem qualidade Pra sair da área Dar um passe Dar uma assistência E isso eu curto bastante No Pedro Ele apareceu bem demais Esse ano Então merece Aqui uma vaguinha Na nossa equipe Merece demais Então galera Essa é a minha seleção Das maiores promessas Do futebol brasileiro Os jogadores que vão ser Não apenas o futuro Da seleção brasileira Pra 2022 Mas depois Pros outros anos também De Copa do Mundo Eu creio nisso Pra 2026 E etc Porque são jogadores Que ainda são muito jovens Precisam amadurecer Vão amadurecer E quando amadurecerem Vão se destacar demais No cenário mundial Do futebol Não só aqui no Brasil Não só na Europa Mas no cenário mundial Todo Eu tenho muita fé disso Porque são moleques Diferenciados Que são habilidosos Tem vários outros aí também Que ainda vão surgir Que estão surgindo Nesse exato momento Deve estar surgindo Algum jogador aí Muito foda Que eu tenho certeza Porque o futebol brasileiro É diferenciado O futebol brasileiro Nasce muito craque Só tá faltando um pouquinho Mais de zagueiro Zagueiro é onde falta Mas do meio pra frente Tem muita opção boa Que time foda Que eu montei hoje Pode ser certeza Que um dia Esses moleques Que eu falei no vídeo De hoje Vão estar na seleção brasileira Pode ter fé Só confia E esse time Que eu montei hoje É um time Que é bem veloz Tem muita consistência No meio de campo Rápido pelas pontas Tem um bom centroavante Que você sabe Finalizar pro gol Sabe marcar gols Eu curti demais Esse time de hoje E se também você Curtiu esse time de hoje Já deixa aí o seu like Se você sentiu falta De algum jogador Tipo Malcom David Neres Arthur Lucas Paquetá É porque esses jogadores Já são realidade Já são mais realidade Esses daqui Que eu citei São mais promessas No mundo todo Tipo O Arthur Já é um pouquinho Mais de realidade Do que o Vinicius Junior Do que o Paulinho Já tá começando A se firmar mais No Barcelona O moleque É muito bom No jogador Certamente Se fosse um time De realidade Ele estaria aqui Mas é um time De promessas Então espero Que vocês entendam Se vocês entenderam Não esqueçam de se inscrever No canal Por favor Se inscreva no canal Mano Não vai ter por favor 2 mil inscritos Se inscreve no canal Deixe seu like Ativa o sino E se você quer comprar Uma camisa original Oficial Do seu time de coração Passa aqui Foot Outlet Passa no meu Instagram Aqui mano Foot Outlet Eu vou te vender A camisa Pode confiar Que vai chegar Que é original Para guardar O teu produto É top Por hoje é isso Grande abraço Francesco É nóis Fui Dá o like Para ser campeão Cachorro